Em Manhuaçu, também teve a operação de combate à criminalidade, como a gente percebe nas imagens. Foi na comunidade de Engenho da Serra, onde militares cumpriram mandados judiciais em desfavor de grupos criminosos que atuam na região. Como é que foi essa operação, Miguel? Você vai me contar? Nico, portanto, esta operação ainda está em andamento, mas a polícia militar explicou o seguinte, que no final do ano passado, mais precisamente no mês de outubro, uma sequência de crimes, uma sequência de assassinatos, estão sendo registrados na cidade de Manhuaçu. Constantemente, a gente relata aqui também nos nossos telejornais. Portanto, o líder, a pessoa apontada como líder dessa organização criminosa, já foi identificada e, segundo a polícia, foi localizada em Pocrane, na cidade de Pocrane. Durante a operação, alguns materiais, drogas, foram apreendidas. O capitão Túlio Santos, que está à frente da ocorrência, está aqui conosco e vai dar outros detalhes sobre esta operação em Manhuaçu. Vamos acompanhar. Essa operação, ela é em continuidade às ações que já foram realizadas contra o grupo criminoso que vinha atuando aqui no bairro Engenho da Serra, especialmente pelos fatos ocorridos no final do ano passado, no mês de outubro do ano passado e em diante, um cidadão, um infrator aqui do bairro, ele passou a coordenar as ações criminosas de tráfico de drogas e homicídios tentados aqui na região, especialmente aqui no bairro e mediações. Esse infrator, ele foi preso na zona rural de Pocrane, após trabalho feito pela Polícia Civil com pedido de mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, a Polícia Militar localizou esse infrator lá em Pocrane, o prendeu e hoje nós continuamos aqui a atuação para combater esse crime de tráfico de drogas que tem acontecido aqui na região e nós vamos manter as nossas ações voltadas aqui para o bairro para mais operações posteriores, contamos com a participação da comunidade para nos trazer as informações através do 190 ou através do Disdenúncia 181. Já tem uma localização de entorpecente, sementes também de maconha, dinheiro e celular apreendido e nós estamos ainda com pontos sendo verificados, alvos sendo consultados pela Polícia Militar, pessoas sendo abordadas e contamos também com aquela informação que a população tiver nesse momento para que a gente consiga chegar até os outros alvos que porventura tiver nas imediações que possam chegar essas informações para nós. Pois bem, Nico, como o capitão acabou de falar, o homem é apontado como o cabeça da organização já foi preso, algumas drogas apreendidas, portanto, a operação ainda está em andamento. Até o início dessa edição a gente não havia recebido outras informações, se mais alguém foi preso, se mais materiais foram apreendidos, mas a gente continua de olho neste caso de Manhã Sul, Nico. Com a novidade, você chama aqui e não sendo possível chamar, já prepara o material para o solo Bernardo logo mais no MG Record. Paz para a Manhã Sul, Miguel!